Os dentes decídos são muito importantes para o desenvolvimento do ser humano. Por volta dos 6 anos de idade, a dentição decídua, também conhecida como de leite, é pouco a pouco substituída pela dentição permanente. Na dentição decídua, temos os incisivos, que servem para cortar os alimentos e são compostos por 8 dentes. Mais tarde, eles serão substituídos pelos incisivos permanentes. Os caninos servem para rasgar e furar os alimentos e são compostos por 4 dentes, que serão substituídos pelos caninos permanentes. Os molares servem para amassar ou triturar os alimentos e são compostos por 8 dentes, que serão substituídos mais tarde pelos pré-molares. Nesta ilustração, podemos visualizar a formação do dente permanente entre as raízes dos dentes descidos e próximo à raiz dos dentes anteriores descidos. Os germes dos molares permanentes se desenvolvem atrás do último molar de leite. Em geral, aos 3 anos de idade, todos os dentes descidos já completaram o seu aparecimento na boca. O dente de leite é semelhante ao permanente e tem esse nome por conta da sua coloração mais branca. É composto por uma camada externa de esmalte, uma interna de dentina e pela polpa dental no centro. Cada uma dessas camadas ajuda na proteção do dente e em sua manutenção na cavidade oral e permitem que os dentes de leite mantenham o espaço para a chegada dos permanentes. Música 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 It's a good day Hooray, hooray Jump up, it's a good day It's a good day, it's a good day Jump up, it's a good day Hooray, hooray Everybody making a friend Everybody doing their dance It's slipping and it's sliding Flopping and it's flying Fun care people all over the land Jump up, it's a good day It's a good day, it's a good day Jump up